Sem cor, sem tom, com a voz que Deus me deu, eu sei que sou o que sempre desejei. Canto, que canto, aos quatro cantos vai, é meu, é teu, te alemar, boa. O facto que nos falta, o facto de poder, para aliviar ou do corpo, as ferramentas todas, as pessoas, as agências, os profissionais, o CARES, o meu ser, as qualidades existem, o seu ser, as qualidades existem, o teorias e ideias, as qualidades existem, o maior crescimento, o maior crescimento, o maior crescimento, o maior crescimento. Se eu vou, eu estou, onde tu quiseres, porque tu é bom. A gente vai buscar em festivais para as programações no seu território, no seu ciclo, no qual eles têm acontecido. Então, acho que este é um investimento. É um passo que é isso que se tem que criar. É um pouco tempo, pouco tempo, e uma data, e, portanto, maneiras que as pessoas puderem escolher. Por exemplo, os outros querem comprar, ou até, o que eles é possível, e, pelo menos, trocar no Brasil. Sem rumo e sem norte, não é o amor que a Deus me deu. E, ai, do pai e do vento, ficar ao ponto de chegar. O cara é sempre, aqui é sempre um bocado um ambiente, um bocado leve, e, mais, para se tratar, conhecer. Também há palmos vários, e tal, uma certa dispersão da atenção. Mas, eu já tive outras fãs, do meio da Ventura do Max, e era o que acontecia, também. Só que, às vezes, não era um gavião, era um centro de espadáculos, e, mais, facilita mais o isolamento de cada palma, de cada cena. Assim tu, cada vez que te piano, amor, é fruto tu que sentas por mim. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres 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 Amar Amar É definitivamente possível discutirmos Só que eu fui distribuída, fui editada por uma editora holandesa A Cesare é uma editora francesa Apareceu também no momento de uma editora holandesa Nos conheceu o teu dedo Editora holandesa Eles é por dentro de nós E nós temos que lembrar de nós Eu vou, eu estou onde tu me quiseres 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 Que nem eu era Eu vou, eu estou onde tu me quiseres Eu vou, eu estou onde tu me quiseres